E aí pessoal, tudo bem? Aqui eu falo o Gustavo e hoje eu vou falar sobre supermercado. Antes de começar o vídeo eu quero dizer para vocês me seguirem no like, que é uma plataforma de vídeos engraçados que eu estou fazendo várias vídeos da hora lá, meu nome é Gustavinho com 2O123 lá naquela rede social e que me sigam lá também, ok? Vamos continuar. Olha só o celular sobre supermercado, porque eu gosto de supermercado e é isso. Agora eu vou falar algumas coisas. Sempre que eu entro no supermercado eu gosto de pegar refrigerante. Então eu já entro no supermercado, na frente da entrada do supermercado tem o setor de bebidas. E aí eu já vou lá, saco uma Pepsi, porque a Pepsi para mim é o melhor refrigerante ever, não é a Coca. Para mim é Pepsi. Cada um tem o seu gosto. Tem gente que nem percebe diferença, mas eu percebo uma diferença entre as duas. E eu prefiro Pepsi. Aí eu pego a minha Pepsi e saio do corredor. Aí eu entro no setor de sucos. O setor de sucos é meio que chato esse corredor, porque os únicos sucos que eu bebo são uva, laranja e maçã. O de maçã tá caro. E o de laranja e o de uva eu enjoei. Ou às vezes não tem o que eu quero, ou às vezes tem que pegar o de soja. De soja pra mim é ruim, mas agora eu provei uns de soja uns dias atrás e eu até gostei. Mas enfim, aí a gente faz as compras lá, tem negócio de limpeza, né? Os produtos de limpeza e etc. Quando a gente vai na parte do chocolate eu não abuso muito. Antigamente eu entrava lá tudo animadão, hoje em dia eu não entro não. Eu só pego uma barra de chocolate, um fine e só isso nesse corredor. Às vezes eu pego uma caixa de chiclete, sabe aquelas caixas de chiclete lá? Então eu pego, às vezes. Mas é isso que eu pego basicamente. Também como passa na parte de iogurts. E eu adoro quando passa nessa parte. Nessa parte eu pego yakuti, um danone, que é um danone de morango, que tu joga bolinha. Tem outro danone que é dos Minions, que é basicamente a mesma coisa, só que em vez de bolinhas coloridas, você joga em M&M. Eu também gosto de comprar aquele chandelle. É tipo o da NET, só que é chandelle. Tem um danone de chocolate, é muito bom. E eu também gosto de tomar o yakuti, não o yakuti normal. O yakuti dos Minions, da Vigor. Esse yakuti é um pouquinho mais azedo, mas é muito bom também. Outra parte que eu gosto pra caramba do meu supermercado é a parte da lanchonete. Nem todos os supermercados tem lanchonete, mas os que tem é muito bom. A única coisa que eu como lá e que é deliciosa lá no lanchonete, a gente fazia compra a cada uma semana. Mas pra economizar, a gente tá fazendo compra a cada um mês. E aí a cada um mês, ou eu pego um bolinho de queijo, que é delicioso, é sério, muito bom. Ou eu pego um donut de creme, ou de chocolate, ou de doce de leite. Os donuts de lá é muito bom, muito bom. O problema é quando entra o caixa, né? Porque o caixa demora pra caramba. Uma mulher cancelou a compra e é mal enrolação. O outro tá com uma fila gigante, meu Deus do céu. E uma coisa que eu não gosto muito é que por fazer compra do mês e eu ser comilão, as coisas acabam rápido. Eu tenho que esperar um mês de novo pra comprar as coisas. Mas é isso. Eu tô querendo fazer meus vídeos mais curtos e tentar trazer vídeos mais frequentes. Não demora tanto, tá? Mas é isso basicamente. Inclusive, eu quero falar mais um detalhe. É, a gente vai num mercado específico. Do outro lado da rua, tem um outro mercado, ou seja, pra competir mesmo. O mercado que a gente vai é tá aqui. Aí tem outro mercado aqui, então é pra competir. Só que o outro mercado que tá do outro lado que a gente não vai, a gente foi uma vez pra experimentar. O mercado é gigante e as coisas da lanchonete não é tão boa. Mas sério, o mercado que a gente foi pra experimentar uma vez, algumas coisas eram mais baratas, né? Tipo, o mercado era gigante. E esse mercado que a gente vai não é tão grande, o que torna ele bom. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem curtinho, mas dá pra falar bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva pra gente chegar a 60 inscritos. Galera, vou tá com um inscrito. Valeu, falou e fui. Me segue no like, hein? Tchau.